Você acredita e você considera que a gente pode ter alguma surpresa aí no meio do caminho? Eu acho improvável, até porque o que tem se falado sobre expectativa para a Selic, principalmente vindo do Banco Central, basicamente é a gente voltar para os níveis pré-pandemia. Lembrando que antes da pandemia a gente já estava tendo diminuições da Selic, já estava tendo quedas da Selic, indo para um nível, vamos dizer assim, um nível de acomodação que seria bastante razoável a gente imaginar que ficaria aí na faixa de 5%. O que acontece hoje, assim como no caso do PIB que a gente falou, no caso da Selic também existe um conflito entre percepção, realidade e expectativa. Então, por conta do nosso histórico, do histórico do mercado financeiro da economia brasileira, muita gente está esperando um aumento maior da taxa Selic, que muita gente está esperando, inclusive assim, que a renda fixa vai voltar a ser o meio dominante de investimento no Brasil, porque é o que aconteceu no passado. Então, assim, a gente em grande parte está com a nossa percepção aí um pouco distorcida por causa das coisas do passado. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não necessariamente, né? Quer dizer, o mercado de juros, ele não é tão cíclico assim quanto as pessoas imaginam, né? De ficar indo e voltando. Então, pode ser, eu considero bastante plausível que ele vá para esse nível aí, algo em torno de 5% e se acomode por longo prazo. Até porque eu quero chamar a atenção de novo. Antes da pandemia, imediatamente antes da pandemia, quando a economia estava no mínimo de normalidade, se a gente pegasse as taxas de juros básicas de economias em desenvolvimento, de perfil parecido com o Brasil, né? Quer dizer, país em desenvolvimento, mas assim, com alguma estabilidade política e institucional, a gente veria que o nível médio, vamos dizer assim, de uma taxa de juros seria por aí, né? Então, a gente pode até dizer, ó, indo eventualmente a 5%, alguma coisa um pouco mais, um pouco menos do que isso, a gente estaria sim voltando para a normalidade. 2% é a normalidade para a realidade brasileira.